Então a relação acabou com a barba do arranco. Já chegaram agora? E é natural quando está com um monstro sagrado do audiovisual. Não, mas se não vai vir entrar na gala, desculpa! Ah, não posso dizer isto. Quero que eu vos conto um segredo aqui dos meus manos. Caros espectadores, estamos aqui na Baixa Pombalina para fazer um vídeo um bocadinho diferente dos outros. Vamos abordar uma questão premente da sociedade. Uma situação fraturante da sociedade portuguesa, que é poucas vezes abordada. Temos guerra na Ucrânia, temos muita fome em África, mas aqui em Portugal temos o lado obscuro dos Globos de Ouro. O lado mais negro desta feira de vaidades de códigos da Prozis. Vamos neste momento conhecê-lo. Venham connosco! O que é que eu acho dos Globos de Ouro? Esgoto! Globos! O que é que eu acho dos Globos de Ouro? Não tenho acompanhado, não é? Não tenho acompanhado. Mas há lá muita gente gira. Ah é? Não tenho acompanhado, não há opinião possível. E esgoto o quê? Não, Globos! Globos de Ouro! Que ações é que tem a fazer sobre os Globos de Ouro? Globos de Ouro! Eu também, eu também é à base disto. Acho que é uma coisa para pessoas chiques. Só para pessoas chiques? Para gente gira? Gente muito gira, toda produzida. Quem me dera. Não sei como a Magui crescer. As senhoras vão aos Globos? Não. Vamos a onde? Aos Globos. Hoje é o dia dos Globos. Não. Mas sabem o que é que é? Não. Não sabem? Não. Estão saudáveis de cabeça então, se não sabem? Cheias de liftings algumas. Exato, sim. Cheias de likes nas redes sociais. É a tua opinião mais genuína sobre os Globos? Acho. Ok. São muito dourados, muito dourados. O que você acha dos pequenos Globos de Lisboa? Os Globos? Não somos Globos. Não somos Globos. Mas vemos uma boa gente lá. Sim. Para o Renato, não é? Não, é como a pobre versão dos Oscars. Aqui. Para ela é o que? Sim. Ok, isso não é muito bom. Sim, isso não é muito bom. Boa noite. Querem participar num passe-tempo para ganhar dois bilhetes para os Globos de Douro? Sim, pode ser. Querem? Ok. Depende do que é que é para fazer. Tenho que responder a uma pergunta só. Uma pergunta muito simples. Mas tem que acertar. Ah, ok. Querem participar? Pode ser. Ok. Posso fazer a pergunta? Então, mas concentra-te. Se respondês bem, eu dou-te dois bilhetes para os Globos de Douro. Ok? Quantos? Quantos? Liftings ao pescoço? É que a Cinha Jardim já fez? E isto agora é tipo preço certo. Tens aqui uma margem de 20. Eu não faço ideia. Nem eu. Estás com aquele lifting, não é? Eu não sei. Mas tens que mandar um número. Aquele levantamento. Aquele levantamento. Quantos é que a Cinha Jardim já fez? É tipo levantar quando eu vou desistir. Mas com o pescoço. 30. Ok. Fez 37. Está certíssimo. Ganharam dois bilhetes para os Globos de Douro. Mesmo? Só receber aqui uma informação da Regi. Quantos jogadores é que tem no Instagram? Não sei de cor. 700 e tal. 700? 1.200. 1.200. Não chega. Tinha que ter 10.000 para cima. Aquilo é um evento cheio de glamour. Tinha que ter 5 dígitos para cima. Só 300. Na conta ou não é isso? Não, não é isso também. Não, não é. Tem o sertão azul ao menos? Não, não, mas somos de ira do Cristiano Ronaldo, por isso. São da Madeira? Somos. Mas se não chega, peço desculpa. A Delor chega-vos? Não. Não é isso. Então não. Para esquecer. Vamos então saber o que é que as pessoas estão a achar. Muito boa noite. O que é que estão a achar aqui da performance dos artistas da Passeideira Vermeira? Eu passei agora aqui. A Rua dos Globos está cheia de glamour, de gente gira e de gente a cheirar bem. Que famoso é que acha que vai gostar mais de ver aqui hoje? Por exemplo, a Carolina. Acha que a Carolina vai ficar contente da senhora estar aqui hoje? Sim, acho que sim. Ela já tirei uma foto com ela. Podemos aproveitar, já que estás aí a fazer. A Bárbara Guimarães, neste momento, se fechar um olho, tem de levantar uma perna. A pele está tão esticada que se ela fechar os olhos, tem de levantar uma perna. Jorge Jesus, quero dar uma palavrinha aqui para o... Palavrinha a quê? O que é que está a achar dos Globos? O que é que eu acho isto? Dos Globos de Ouro. Os Globos de Ouro? Sim. Eu não acho nada dos Globos de Ouro. Não acha nada? Não, não. Não lhes diz nada? Não. O ano passado foi melhor que este ano. Olha, mas está aí... Não gosto muito dos Globos de Ouro. E já viu o Júlio Isidro? Hoje ainda não. O Júlio Isidro? Acho que ele tropeçou na Passeideira Vermelha. Foi um escândalo. Ai, foi? Deslocou a rótula. Vai ter que levar mais parafusos agora. O Júlio Isidro? O Júlio Isidro. Aquele do mini-som do aparelho auditivo, sabe? Eu sei, eu sei. É uma pena, é uma pena. O senhor usa aparelho auditivo? É pena haver estes acontecimentos com esta gente. É verdade. Mas não tenho a pena de eu. Olha, mas o senhor está vestido assim a rigor. Por acaso não quer ir ali? Estou vestido a rigor porque este fato é meu, não é alugado. Ah, bom. Ninguém o vestiu, pai, não? Não. Foi o senhor que se vestiu a si mesmo. Este fato cumpri eu, é meu. Com o seu próprio... É que consegue ver sem tampões nos ouvidos? Atualmente não vejo nenhuma. É uma pergunta muito rápida. Força. Ou seja, de que... Quantas... Desculpa. De que... Como é que... Ou seja, de que maneira é que... Desculpa, eu estou muito nervoso. Eu fico muito, muito nervoso a falar com os celebridades. Eu vou dizer que quando sair, passa aqui outra vez. Eu tento outra vez. Ok, ok. Obrigadíssimo, obrigadíssimo. Boa noite. Se tivesse de arriscar o odor natural da Rita Pereira, diria que cheira a mirtilos ou a queijo da serra? A mirtilos. Mais mirtilos do que queijo da serra? Sim, sim, sim. Sim, sim. Confirmaram-nos agora rumores de última hora de que Zé Condensa terminou a relação com o Bárbara Branco porque aparentemente ele era viciado em ursinhos goma. Cameraman, riso, riso. Boa noite. Boa noite. O que é que tem a dizer sobre as pessoas que estão a passar aqui na passadeira? Estão a gostar da performance? Sim, sim. Estão a gostar bastante da performance? Já alguém tropeçou? Não, ninguém. Não, ninguém. Não tem piada nenhuma. Alguém tem que tropeçar, pelo menos. Sim, alguém devia tropeçar. É verdade. E o que é que tem a dizer sobre o Lourenço Ortigão ter sido nomeado para mamilos mais sedutores? Douro, 2023-2024. Não tenho muito. Mamilos, mamilos eretos, revelação, 2023-2024. O que é que tem o quadro, o Lobos Douro, a TVI, sim, relação, Douro, mamilos? O que é que eu tenho a dizer? Eu acho que é uma coisa muito boa, não é? Ok. Sim, não, é verdade. Estou aqui a receber uma mensagem da RG. E, olha, o Marco Paulo acabou de tropeçar na passadeira vermelha. Está a ver? Está a ver? E nós ouvimos. E nós ouvimos. Por acaso não o vi. Qual é que achas que é a melhor maneira da Rita Pereira ganhar seguidores? Achas que deve meter mais Reels ou comentar todos os posts de toda a gente que aparece? Comentar todos os posts. Comentar todos os posts. Porque ela é verificada e ela aparece. É, pagaste logo, aparece no destaque, tipo fixado. Fixado, tal e qual. É a melhor maneira? É. É a melhor estratégia? É. Ainda há bilhetes. Diga. Ainda há bilhetes. Há bilhetes? É, a história já não. Ah, não dá para... Eu tenho 12 euros levantados. Nada, nada, nada. Consumível. Não é... Difícil. Como é que eu consegui ver aqui o melhor evento do ano? Isso agora é falar com o dono disto. Desculpa, confirmaram-nos rumores de que a tua relação acabou com a Bárbara Branco. Já chegaram agora? Porque tu cheirovas demasiada sopa, é verdade? É, é verdade. Sopa de legumes e Juliana só. Juliana, está bem. Mas é Juliana mais. Os senhores acham que esta malta, esta celebridade, estas celebridades que aqui estão, já nascem bonitas ou vão-se tornando mais bonitas? Eu acho que vão-se tornando mais bonitas. Vão-se tornando cada vez mais bonitas? Sim, sim. É, porque eles vão à Turquia fazer implantes. Exato. Põem o Invisi-Line e não sei o quê, não é? E vão-se tornando cada vez mais bonitas. É, é. Aqueles que nascem assim mais ou menos como eu. Mas e depois... Talvez, mas pode ser com melhores. Claro. É verdade, sim senhora. É verdade, sim senhora. Fatima Lopes, desculpe. Eu estudo Comunicação Social, posso só fazer uma pergunta? É muito rápida. É muito rápida, é muito rápida. Em que medida é que, ou seja, somando todas as equivalências e possibilidades de vir um dia... Estou muito nervoso. Estou mais chamada para entrar na gala. Peço desculpa, peço desculpa. Que famoso é que acha que vai custar mais de a ver aqui hoje, assim? Eu? Por favor, porque eu... Não, que famoso é que acha que vai custar mais de ver a si aqui hoje? Ah, eu acho que nenhum, porque eles não me conhecem. Não me conhecem? Não, eles não sabem quem eu sou. Mas perdem muito em não conhecer. Não perdem? Perdem, perdem, porque eu sou divertida. E bastante. Boa noite. Boa noite, peço desculpa. Os senhores são celebridades, são meros Zeninguens. A gente somos Zeninguens. Zeninguens. Porquê? Você está aí a entrevistar para onde? Para que está? Goxa TV. Temos uma câmera aqui, duas ali, temos um drone por cima de nós. Diz a Mona. Que é uma dúvida relativamente ao teu odor natural. Ao teu cheiro natural. É mais mirtilos ou queijo da serra? Opa, fogo. Essa pergunta é... Porque eu ponho perfume e ao fim de meia hora já não se sinto. Eu queijo da serra diria que não é. Não é queijo da serra? Até porque o meu homem... Ai, não posso dizer isto. Mas é bom. Ok, obrigado. Boa noite. E se tivesse assim que avaliar, avaliar-me a mim, de zero, numa escala que vai de zero... Quem? É você? Sim. Mas de uma escala que vai de zero a Lady Betty, quão sleigh estou eu hoje? Assim, mais ou menos? Epá, não sei apreciar homens. Quão? Eu só gosto de dinheiro. Ai... Eu sou gajos. É só gajos. E está casada, senhor? Estou. E bem casada? Bem casada, sim, senhor. Não salta. Não pula a cerca de vez em quando. Não, não. Faz muito bem. Faz muito bem. Já foi... Já foi tempo. Já foi tempo. O que é que acha do Window ter sido nomeado para artista-revelação? Sorry, I only speak English. Ok. Mas o Window lançou um single chamado Freaky. Eu sinto-me freaky. Lançou em 2018. Do you feel freaky? Do you feel freaky? Not tonight, no. Not tonight? Not tonight. Do you? Eu sinto-me nomeado a minha city, neste momento. Ok. O que é que o senhor acha do Lourenço Ortigão ter sido nomeado para mamilos de revelação? É, pá, é um espetáculo. É um espetáculo. É, sim, senhora. O homem é... É, tem uns mamilos que estão quantificando eretos. Mas o senhor é mais em mulheres, não é? É verdade. Eu gosto de gajos. É, de gajos. Está ali. Gajos, gajos, gajos. Gajos e bem-fica. Parece aí, parece-lhe cada material. É verdade. É verdade, sim, senhor. Só tenho pena, já está velhote. E casado. Casado. Velhote e casado. Oi. Conseguiste fazer um freestyle assim, em direto, para os Globos de Ouro? Nunca fiz, nunca fiz. Não? Começando a rimar com Globos de Ouro? Não, não, não. Não, não tanto. Que famoso é que acha que vai custar mais de a ver a si aqui, hoje? Ai, todos eles. Todos eles vão adorar ver-me. Vão adorar vê-la? Vão. Não, não, não. O Marco Paulo. O Marco Paulo não trouxe a peruca do costume, para não? Não, hoje não. O costume é mais rala, assim, muito ralinha. Estas pessoas ostentam, mas vivem com pouco. Vivem todas do código da Prozis. Coitados. Pois é, é normal. É tudo o Copão Pereira 10, Rita Pereira 10, e vivem disso. É, é isso mesmo. Também concordo. E vocês querem que eu faça? Há aqui muita malta no nosso canal, muitos fãs do nosso Miserica canal, que querem saber se isso é mesmo o teu cabelo, ou se é uma doninha morta. Ou é uma doninha que já morreu. Taca, taca, taca. É mesmo verdadeiro. Um gajo é mesmo fetido. É verdadeiro. Mata fãs deles, se houver algum. Querem que eu vos conto um segredo aqui dos meus manos. Tem o melhor papaleti de Lisboa. É verdade, sim, senhor. Roma. É verdade, sim, senhor. A vida de Roma, mano, vão lá. É verdade. Está aqui o capachinho do Tony Carrera. Deixou cair o capachinho. Está aqui. Está aqui. Não sei se depois lhe querem devolver, se não, o capachinho do Tony Carrera. Não está a ser uma missão muito fácil de cumprir esta, porque está muita celebridade, está a cheirar muita perfume. Está gente com boeda purpurinas e merdas na cabeça. Mas eu também só vim aqui cumprir um sonho que eu tenho desde pequenino, que é falar com o Goxia. Eu tenho uma coisa mesmo muito importante para lhe perguntar. Eu gostava muito que esse meu sonho se realizasse hoje. Vamos ver se é possível. Mas a senhora não acha isto tudo uma ganda fantochada? Um circo, um autentico circo de likes? Não, mas sabes uma coisa, a gente também tem que ter um bocadinho para nos divertir, para esquecer muitas coisas que temos na cabeça, filho, que não é fácil nada. Eu estava triste hoje, eu hoje estava triste, estava-me a sentir em baixo e vim aqui para me alegrar um bocadinho, para conseguir ficar um bocadinho mais feliz. Então estás como eu, eu também. Desculpa. Sim, sim. Eu não sei se ouvi-te dizer, mas era para vir vestido a rigor. Eu não venho para aqui. Ah não? Não. Vais para onde? E vou-me embora agora. Faças bem. Era para vir vestido a rigor. Isto é, qual é a marca disto? Eu com a excitação até de ver a Bárbara Guimarães ali há bocado, acabei por soltar umas pinguinhas de xixi. Por acaso não a vi. Eu gosto mais da... Então quem é que viu? Da Fátima Lopes. Viu a Fátima Lopes? Não a vi. Já ia de relanço. Então quem é que viu? Quem é que viu hoje? Quem é que viu hoje? A Fátima Lopes deu uma casinha, um sem-abrigo aqui na Santa Apelónia. Ajudou-o a sair da rua, que eu sei. Mas não a viu a Fátima Lopes hoje? A senhora não a viu a Fátima Lopes hoje? Não, só de relanço. Só a vi de relanço. Então, mas quem é que viu hoje aqui? Foi a Fátima Lopes, de relanço e foi a... Estavas a dizer a minha cabeça, filha, este é... A Bárbara Guimarães. A Bárbara Guimarães. E não soltou umas pinguinhas de xixi quando viu a Bárbara Guimarães? Não. Achas como assim? Uma questãozinha, peço desculpa. É daqui a ser pedido. É só para saber em que medida é que... Ou seja, transversalmente falando de... Desculpa, eu fico mesmo muito nervoso. Eu ando a fazer raiki, yoga. Não, e é natural quando está com um monstro sagrado do audiovisual. É verdade, sim senhor, é verdade, sim senhor. Está a falar de mim? Eu é que sou ou não? Está a falar dele? Está a falar dele? Ouça, isto aqui, há aqui pessoas que é só de aparências. Que isto aqui vivem com 10 euros por mês. A maior parte destas pessoas que aqui vivem com 12 euros por mês. Mas quem é que vive com isso, filho? Eu vivo com o rendimento social de inserção, pá. É, ouvi dizer que o Marco Paulo perdeu tudo no casino. Não viste dizer isso? O Marco Paulo é do meu tempo, pá. Mas o Marco Paulo perdeu tudo no casino. Em casino e em cocaína, ouvi dizer. É, pá, não sei, não sei. O que vem nos revistas corredores agora? Mas sabes que eu não me meto na vida. Cada um tem a sua vida. É verdade. Porque eu já sofri muito. Se fosse contar, a minha vida é um livro. Acredito. Bem esticado. Mas estou aqui. É um livro do Pedro Chagas Freitas ou mais de... Por exemplo, a nível de roupas, viu muitas roupas aqui hoje? Roupas e indumentárias. Sim. O que é que acha da maneira de se despir da Rita Pereira? Ah pá, eu acho que da maneira dela, acho que ela é simples. Tem um bocadinho de bailado, mas no fundo... É simples a despir-se. Sim. Ele diz enquanto ainda fala sozinho. O apanhá-lo é. Então, Vitor, filho, estás a falar. Neste é para a mãe. Ele tem que tomar todos os dias metade daquele comprimido. É, claro. Todos os dias. Olha, à nossa, aqui a celebrar os Globos de Ouro. Vamos aparecer ali só para ficar registrado. Fica aqui. Como é que a senhora se chama? Pala. Ganda Paula. Paula Pepe. Paula Pepe. Da seleção. E as celebridades. Uma mensagem para as celebridades. O que é que tem a dizer? Pá, mais ou menos. São umas queridas todas. Mais ou menos. São umas queridas. Elas e eles. Ganda Paulinha, pá. Sim. Está ali igual. Pronto, está feito.